Fala pessoal, trazendo um assunto aqui que alguns amigos já tinham comentado aqui pra gente falar um pouquinho sobre que é o LG Streaming Week, que se dá em comemoração aos 10 anos do sistema da LG e eles estão oferecendo algumas facilidades em muitos serviços de streaming a gente vai ver um pouquinho então aqui nesse vídeo pedindo rapidinho aquela força, aquele like nos ajuda aqui a continuar sempre trazendo conteúdos em relação à TV streaming se é novo por aqui já inscreve aí no canal, vamos lá o sistema webOS está chegando há 10 anos e a LG está comemorando então como eu falei pra vocês com alguns benefícios que a gente já vai ver se você não sabe o que é webOS, o que significa essa sigla ele é simplesmente o sistema que está presente nas TVs da LG assim como nós temos outros sistemas, Android, Google TV, o sistema da Samsung Tizen a LG tem o seu sistema webOS inclusive, há uma curiosidade sobre esse sistema originalmente ele foi criado pela Palm e ele era um sistema pra smartphone então a LG adquiriu ele ainda em 2013 e fez uma adaptação e começou a colocar nas suas smart TVs pra falar um pouquinho das características desse sistema hoje em dia ele está bem mais atualizado, desde que foi lançado nas TVs mais antigas que já vinham com o sistema webOS hoje as TVs mais novas já possuem controle de voz tem uma tecnologia chamada Think AI que é uma integração com a inteligência artificial da LG que permite você controlar alguns dispositivos bem como o controle popular chamado de Magic que é aquele controle que funciona como um mouse ele é bastante prático, você pode direcionar ele como se realmente ele fosse um cursor tornando a navegação no sistema bem prática o sistema webOS suporta os principais serviços de streaming que a gente tem no mercado, Netflix, Prime Video, YouTube, Disney Plus e vários e vários outros claro que algumas TVs mais antigas ele fica um pouco defasado assim como acontece em outros aparelhos, como o celular por exemplo pra quem tem celulares mais antigos ele acaba não recebendo as últimas versões do Android TVs mais antigas com o sistema mais limitado webOS mas pra TVs mais novas e TVs que tem o suporte pra atualização hoje a gente tem o webOS 6.0 que tem uma interface toda redesenhada e também tem o seu próprio serviço de streaming que é o LG Channels que a gente fala frequentemente aqui quando chega alguma novidade sobre o serviço fast e oficial da LG então após essa introdução feita sobre o sistema webOS o que os amigos comentaram aqui no canal pedindo pra gente falar um pouquinho está sendo chamado de LG Streaming Week que começou já no dia 9 de setembro e vai até o dia 13 de outubro agora do próximo mês aqui no banner oficial da LG a gente já pode ver 10 anos de webOS e eles estão trazendo aqui alguns benefícios algumas degustações de serviços de streaming claro que isso tudo é uma ação de marketing pra tentar atrair mais clientes participando de alguma ação dessas você precisa ficar atento que às vezes o desconto é só no primeiro mês você não quiser continuar com o serviço precisa ficar atento até a data de cancelamento e aqui são diversos benefícios desde um mês de Apple TV Plus Apple Music o serviço Baby Shark World tem um mês também de degustação assim como Crunchyroll são muitos serviços os que não estão com degustação estão com alguns descontos então você entrando na página oficial da LG basta você digitar aí no Google LG Streaming Week ou se você tem uma Smart TV da LG provavelmente está aparecendo algum tipo de banner aí pra você então é uma ação comemorativa que a LG está fazendo do seu sistema operacional e pra quem quiser testar em alguns serviços que eles estão oferecendo os benefícios talvez seja um bom momento lembrando então que vai até o dia 13 de outubro se tiver aparecendo essa mensagem em LG Streaming Week na sua Smart TV você agora já sabe do que se trata é isso, fica registrado aí então agradeço a atenção de cada um até o próximo vídeo tchau